Estou aqui com o atleta Mossoró, autor do gol de empate, segundo gol dele nessa competição. Mossoró, qual a avaliação que tu faz do resultado em si e da tua expectativa em vestir a camisa do Ipiranga? Eu acho que o resultado fora de casa não é ruim, né? A gente sabe da qualidade da nossa equipe, podia sair com os três pontos, saímos atrás do placar, conseguimos buscar. Feliz pelo meu segundo gol aí, a expectativa é grande, é ter uma competição ali pela frente. Espero ajudar mais a nossa equipe aí para ter uma grande sequência. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo lindo gol que tu fizeste hoje e está no caminho certo. Muito obrigado por aceitar vir conosco esse desafio de botar o Ipiranga na Série B do Campeonato Brasileiro. Fico feliz aí pela oportunidade, que milhado de vestir essa camisa. Estou aqui junto com o grupo que é muito qualificado para ajudar o Ipiranga. Valeu!